Fala galera, bem-vindo a mais um O Cozinheiro Só Que Não E hoje a gente vai fazer uma receita, uma receita animal que eu gosto muito Uma receita de restaurante chinês, tem aquelas bananas carameladas que são muito gostosas Uma delícia, que elas são meio empanadas, fritas, depois caramelizadas, ah sei lá É uma das coisas que eu gosto muito, assim, muito mesmo de comer E é isso, a gente vai fazer essa receita de banana caramelada chinesa Que fica muito gostosa, uma receita até que fácil de fazer, vocês vão gostar Então se vocês querem aprender como fazer uma banana caramelada chinesa Já deixa aquele like aqui no vídeo, compartilha aí com todos os seus amigos Só pra lembrar, os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo do YouTube E bora começar logo essa maravilha Primeira parte aqui da nossa receitinha aqui de banana caramelada chinesa Só de falar, me dá água na boca Mas a gente vai preparar a mistura que a gente vai empanar nossas bananas pra fritar E é muito fácil, na verdade, você não vai ter trabalho nenhum É só misturar tudo numa tigela Então a gente pega aqui a nossa farinha Amido Todo o amido aí E já dá uma incorporadinha, ó Na farinha com amido O sal Dá uma mexidinha aí no sal também com a farinha, com o amido, com tudo O fermento é o único seco que a gente vai deixar pra colocar depois Beleza? E a gente coloca aqui a nossa água Coloca um pouquinho, dá uma mexida Com uma massarocona aqui, ó Coloca todo o resto E vai mexendo Porque essa massa, ela é igual do corn dog Eu não sei se vocês viram o vídeo do corn dog Se vocês sabem fazer corn dog Mas se vocês não viram e não sabem Clica no card que tá aparecendo aqui em cima Que vocês vão aprender a fazer essa coisa deliciosa Que são os corn dogs E a massa vai ficar bem parecida com o corn dog É uma massa que a gente empana com ela melequenta Ela não é empanado, tipo, farinha, ovo, aquele negócio todo Ela vai ficar molhadinha A gente vai melecar a banana e jogar pra fritar Deu uma mexidona aqui já na água Com todo o resto aqui que a gente colocou Coloca o seu óleo Sua colherzinha aí de óleo E a gente já pode quebrar o ovinho, ó E agora a gente mexe tudo de novo Ó Até ficar bem homogênea aqui a nossa massinha de empanada E ó, a massinha vai ficar bem molengona, ó Bem melequenta E é isso mesmo, eu não acho que você errou Não acha que tá errado não É isso daqui Ela vai ficar bem melequenta Porque a gente vai cortar as bananinhas Melecar, colocar pra fritar E ela vai dar uma crescidinha E vai ficar delicioso Terminou aqui de fazer a sua massa Eu não esqueci do fermento Você reserva ele Porque a gente vai colocar ele antes da gente empanar a banana Beleza? Deixa aqui de ladinho E vamos picar essas bananas Pra gente poder fritar essas maravilhas E agora antes da gente fritar essas maravilhas Antes de empanar A gente precisa cortar, é claro, as nossas bananinhas E meu, compra aquelas bananas as maiores que você tiver aí Pra gente poder cortar e ficar legal também essa receita E porque elas são mais gordinhas São mais gostosinhas também Então, eu comprei aqui banana essa Bom, compra tipo banana nanica Alguma banana bem grandinha aí até A gente vai descascar as bananas Lógico, ninguém come casca de banana Eu acho Espero Se você come casca de banana Não fica bravo comigo Descascou as suas bananas aí Eu tô fazendo umas três Mas essa receita rende bastante banana E meu, a minha banana não é tão grande assim Então eu vou cortá-la só no meio Pra ficar um tamanho legal aqui de banana Se você comprar uma banana gigantesca aí Banana da terra, sei lá Banana da terra é grande, né? Banana da terra assim, gigantesca Aí você corta em três Até a nanica mesmo, que já é maior que essa Já dá pra você cortar em três pedaços Beleza? Corta eles bonitinhos E a gente vai agora empanar e fritar essas maravilhas Beleza? Então agora como eu falei A gente vai empanar as nossas bananinhas e fritar elas Eu já deixei aqui o meu óleo esquentando Então nessa hora a gente pega aquele fermento que a gente deixou separado Coloca aí, já meio que espalhando na sua massa Dá uma incorporadinha aqui Dá uma misturada aqui no fermento na sua massa E agora eu vou usar aqui um garfo, meu Pra facilitar, ó A gente... eita Facilitar, né? Voltando aqui, ó A gente espeta a nossa bananinha Meleca a bananinha aqui, ó Na nossa massa E a gente vai mergulhar ela no óleo Na hora que você mergulhar ela no óleo Ela já vai dar um... Uma crescidona aqui E é só você deixar ela dar uma dourada Ficar bem bonitona E a gente tira E vai fazendo isso com todas as outras Beleza? Se liga, é rapidinho Ela já fica bem douradinha Bem grandona A gente já tira a nossa bananinha ali, ó E começa a fazer com todas as outras Dá pra você colocar mais de uma Eu tô usando até um caneco aqui pra facilitar Porque como tem que mergulhar a banana E a gente não precisa usar muito, muito óleo Eu tô fazendo no caneco Mas dá pra você fazer até com mais de uma banana Não precisa fazer de uma em uma Nossa, essa ficou com uma viúvia Ó, dá pra você pegar várias, ó, já Matou ele Se você não gosta de viver perigosamente Não usa um garfo nessa receita Sei lá, desenvolve a sua técnica aí Deixa aqui nos comentários do vídeo Pra da próxima vez eu sobreviver Fazendo banana empanada Caramelizar E é isso aí, galera A gente fritou aqui as nossas bananas Na verdade, essas aqui são só algumas que eu fritei Porque essa receita dá bastante banana caramelada E não tem problema se ela ficar gigantona, feia, igual essa Ou se ela ficar mais bonitinha, igual essa daqui Ela vai ficar gostosa de qualquer jeito E agora a gente vai precisar fazer o caramelo Aquela calda crocante que vai ficar em volta da nossa banana E o que a gente vai fazer? Pegar a nossa água A gente pega o nosso açúcar também Coloca aqui, ó E agora a gente começa a mexer, ó Com o nosso fogo ligado Fogo médio e o médio pra baixo A gente começa a mexer aqui a nossa calda Incorporou o açúcar Você deixa até ela ficar em ponto de bala Eu não sei qual é o ponto de bala Vou ser sincero pra vocês Mas a gente vai tentar fazer isso aqui É o ponto que ela fica bem amarelona assim E ainda dá pra você mexer ela um pouquinho Pra gente poder melecar aqui as nossas bananas Beleza? Então galera, vocês viram aqui de pertinho Que ele já ficou bem dourado Ele ficou um tempo aí Depois de umas 3, 4 horas Não, brincadeira Mas depois de bastante tempo Ele já ficou dourado Já ficou nesse ponto de bala Que eu falei pra vocês antes Que eu não sabia eu descobrir agora Como que é também Então agora a gente vai pegar as nossas bananinhas Com ele ainda quente Não espere ele esfriar Senão ele vai endurecer E a gente vai... Deixa eu ver E a gente vai passar elas, ó De uma forma que ela fica caramelada por inteiro, ó E a gente tira as nossas bananinhas E vai fazendo isso com todas Com bastante cuidado Pra gente não estragar Não marcar Nem quebrar também o caramelo Porque quando ele entra em contato já com a banana E já começa a dar uma endurecida Então galera, depois que eu terminei aqui de caramelar todas as minhas bananas Vocês viram, eu coloquei a banana Dava uma roladinha Tirava ela E colocava numa assadeira antiaderente Pro nosso caramelo não grudar E a gente conseguir depois Tirar a banana Tranquilo assim Sem dificuldade Sem problema nenhum E eu vou confessar pra vocês A ideia era eu tentar fazer essa banana Porque, meu Olha isso Ela parece muito um Minion Né? Ela parece muito um Minion De verdade E eu queria tentar fazer Uma bananinha Minion Pra vocês Pra ficar um negócio bem legal Eu tinha até comprado um confeito azul Pra eu caramelar Jogar o confeito Depois fazer um molhinho e tudo Mas ficou horroroso, meu Essa receita Não ficou legal O caramelo endureceu rápido demais E o meu confeito Nem grudou direito, olha Ficou muito horroroso Mas de qualquer forma De qualquer forma Dá pra comer Ficou gostoso Então, meu Eu tô com água na boca Porque eu adoro essas bananas carameladas Então, se vocês já gostaram dessa receita Meu Não esquece de deixar aquele like Pra ajudar aqui o canal E compartilhar com todos os seus amigos Vem dar uma olhadinha aqui de perto Pra você ficar com água na boca E sair correndo Pra preparar essa receita E, meu Vocês viram de pertinho Que bonito que ficou Ficou douradinho Aqui o caramelo Bem brilhante Bem saboroso E vocês não tem ideia do cheiro Que tá muito gostoso isso daqui Então Deixa eu experimentar logo essa maravilha Pra dizer pra vocês Ficou realmente gostoso Olha só, meu Essa banana Caramelada Vocês escutaram a crocância da casquinha, meu Que delícia Essa massinha também que é maravilhosa Olha só Meu, fica espetacular essa receita Muito parecida com a daquela dos restaurantes chineses É uma banana muito gostosa Uma receita bem fácil até de fazer Vocês viram que é fácil Apesar de demorar um pouquinho E ter umas coisinhas meio chatas de fazer Ela é muito fácil Muito gostosa E rende muita banana Eu tô mostrando um pouquinho aqui pra vocês Mas tem muita banana caramelada aqui pra eu comer Com sorvete isso daqui, meu Vai ficar delicioso também Então você pode experimentar aí na sua casa E é isso aí Se vocês gostaram dessa receita Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve aqui no canal Eu tô deixando o link aqui do lado do vídeo Assiste outras gordices e outras delícias Que eu já fiz aqui no canal Me segue lá nas redes sociais também O Cozinheiros QN E é isso aí, pessoal Deixa eu voltar aqui pra devorar as minhas bananas carameladas Valeu!